Muita alegria de estar com vocês para esse encontro do vigésimo segundo domingo do tempo comum. E nós estamos ainda naquele coração do Evangelho de Marcos, onde estão as duas multiplicações dos pães. E o cenário de hoje é que Jesus está lá com o povo e chega uma delegação de gente importante. Eram fariseus, doutores da lei, que vinham lá de Jerusalém, ali naquela região pobre, longe, que não se praticava a religião muito direito, e eles chegam para tirar satisfação com Jesus. E qual é a satisfação? Ele tinha acabado de multiplicar o pão num lugar deserto, e eles dizem, mas como é que os seus discípulos, vocês, não seguem a tradição? Não lavam as mãos antes de comer o pão, não estavam preocupados com a fome do povo, estavam preocupados com a tradição, e lavar os pães, e lavar as mãos para comer. E aí Jesus diz para eles, hipócritas, hipócritas, vocês pensam que dão culto a Deus lavando as mãos, mas não praticam a justiça. E aí Jesus vai dizer, o que é que torna a gente impuro e afastado de Deus? Ele diz, é o que sai do coração. Vai passar o helicóptero, e aí... Passou o helicóptero, vamos, um pequeno refrão que nos fala do coração. O mal que sai de nós, que vem do coração, e tudo se nos faz, diz o Senhor, irmãos. O mal que sai de nós, do coração. Jesus diz, hipócritas, o que mancha a gente, não é que se eu lavei a mão, se eu fiz isso ou aquilo, eu pratiquei a religião. Ele diz, as coisas boas saem do coração, o misericórdia, o perdão, o amor. Mas ele diz, as coisas más estão aqui dentro. As más extensões, roubalheira, traição, assassínio. Faz uma lista comprida de treze coisas ruins, inveja, ambição desmesurada. E ele diz, é isso que nos afasta de Deus. É isso que mancha e que torna impura a nossa vida. E, na carta de Tiago, que é a leitura de hoje também, a pergunta é, qual é a religião pura e agradável a Deus? E a resposta, a religião pura e agradável a Deus, é socorrer o órfão, socorrer a viúva nas suas tribulações. Isso é que nos torna agradáveis a Deus. E a pergunta real hoje, quem são os órfãos e as viúvas nesse momento? Eu diria, os seis mil indígenas que estão em Brasil bradando para que se cumpra a Constituição. 170 povos diferentes que garanta a terra para eles plantarem, para sustentarem seus filhos e não viverem pedindo esmola na beira da estrada. É uma justiça que nós devemos a ele. Quem são os órfãos e as viúvas? Os moradores de rua? Triplicou o número porque não tem emprego, porque o dinheiro não dá, a inflação disparou, então não vamos discutir bobagem, que a urna não é segura. Tem uma prova? Não tem. Vamos discutir as coisas reais, o preço do pão, do gás, da gasolina e o que nós juntos podemos fazer para ir de frente a esses problemas. A pandemia, a fome, o desemprego. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre, seja louvado.